As palavras têm poder. Você nem imagina o tamanho do poder que tem as palavras. Eu tenho comigo que depois da nossa fé em Deus Todo-Poderoso, a palavra é uma das coisas mais poderosas neste mundo. Certa feita numa maternidade de uma grande cidade, um fato começou a chamar a atenção de uma enfermeira. Ela era empregada daquele berçário e procurou então o chefe da pediatria. Aquela enfermeira havia notado que todos os bebês que ficavam no último berço, no canto, choravam menos. Eles dormiam muito melhor. Mas o que seria? O médico até brincou com ela. Ora, quem sabe não seja um berço milagroso? Talvez fabricado com madeira especial. Quem sabe não haveria uma fada protetora? Bom, mas como aquela enfermeira insistisse, ele disse que iria contratar um detetive. E aquele médico resolveu ele mesmo investigar aquele caso. E ele descobriu que aquela enfermeira tinha razão. Os bebês que ali ficavam eram sempre mais acomodados. Com certeza deveria existir uma causa. O posicionamento do berço, melhor ventilação, colchão mais confortável, menos ruído. Mas aquele médico checou tudo. As condições eram absolutamente iguais em todos os berços. Ele então pensou na alimentação. Negativo. Os bebês eram todos alimentados dentro de critérios e também horários rigorosamente observados. Todos iguais. Mas e se houvesse uma diferença de tratamento? Alguma enfermeira mais eficiente encarregada daquele berço? Não. Também não. Todas se revezavam no atendimento. Intrigado, aquele pediatra passou então a visitar o berçário em horários diferentes. E foi numa noite bem próximo às 22 horas que aquele médico encontrou então a solução. A enfermeira de plantão estava no seu posto e a encarregada da limpeza passava o pano molhado no chão do berçário. E o médico ficou então a observando. Ela era uma senhora morena, idosa e a tarefa lhe era penosa. Então, de repente, ela parou em frente àquele berço privilegiado enquanto descansava um pouco. E então, ela começou a conversar com o bebê. Vida dura, meu anjinho. As minhas costas dóem como se eu tivesse recebido pauladas. Ah, gracinha, você deve estar muito feliz, não é verdade? Sombra, água fresca, comidinha na hora certa. Durante vários minutos, aquela faxineira conversou com o ocupante daquele berço e depois então retornou à sua limpeza. E o médico então sorriu. Ele tinha resolvido o enigma e lhe encontrar a fada madrinha daquele berço. No dia seguinte, as enfermeiras receberam então uma importante orientação. Elas deveriam começar a conversar com os bebês enquanto cuidavam deles. E desde então, o privilégio de apenas um berço estendeu-se por todo aquele berçário. A palavra é um instrumento que poucos usam como deveriam. A arte de falar é conquista e deve-se dispor deste abençoado instrumento para preservar a vida neste mundo, para enriquecê-la de bênçãos. A boa palavra consola também ampara, ensina, salva, falar sobre o bem, o amor e também a esperança, propor alegria entre as pessoas, ensiná-las a adquirir segurança pessoal, transmitir-lhes carinho e também ternura. Jesus permanece como símbolo de boa comunicação para todos os homens neste mundo. Por isso, até hoje, Ele permanece atual e sensibiliza os que fazem contato com os seus ditos. então lembre-se, se você tem uma boa relação com Jesus, comunique-se então com o seu próximo. Inradie sempre alegria e paz através da palavra que Ele fazia. A CIDADE NO BRASILE 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 Obrigado.